Bom dia galera Fiz as tulipas aqui Agora eu vou fazer Pegar meu ocro Fazer as folhas das tulipas É isso ai galera Vou procurar lenha para fazer isso aqui Para curar não Escolher né Fazer essas folhas aqui Vou mostrar a vocês como é que faz Como é que Se seleciona para fazer Essas Essas folhas Que chamam de espada de São Jorge Então Para curar madeira que é furada Que é para Essas assim É só uma lachada no meio Eu já seleciono para fazer isso Essas aqui são finas Passadas na seia Olha Deve ter muito por aqui Vou dar uma pausazinha aqui Enquanto eu cerro aqui Aí depois eu Venho mostrar a vocês como é que eu faço Aí galera Já passei aqui na Na serra Agora eu vou com o enxó E vou Tirando as partes Um empréstimo São muitos Que a madeira são alocada Vou tirando Tirando essas Porque aqui Era onde era a casca Antigamente A casca da milano Esses pedacinhos Que tem aqui Olha Parece que o casca Parece que o casca Não estava menos em espera É um buraco Olha só E lá rodeia para cá Tá vendo A madeira é bicho Complicado Eu esperava fazer isso aqui Descendo Aqui Vai bater embaixo Aí aparece um buraco lá do outro lado E aqui tem outro E aqui tem outro Aí, mais. O pessoal é artesão, tem que saber contornar as coisas, né? Não é qualquer coisa que o cabalha estuda uma madeira não, tem que aproveitar. Tirei com um lado, tirei com o outro e deu dano certo essas abelhas. Olha aí. Olha aí, galera. Agora eu vou fazer na lixadeira pra vocês verem o meu processo. Tá bom? Vou dar uma pausazinha aqui pra pegar o óculos e a máscara e o protetor também. Tem que usar o protetor. Já que eu vou passar na lixadeira, precisa ter que usar. Galera, aí eu vou usar o disco 24. E aí 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 Obrigado.